Música E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 10 benefícios do óleo de cedro para a saúde. Este óleo é extraído da madeira da árvore de cedro através de destilação a vapor e possui diversas propriedades medicinais que podem melhorar nossa saúde e facilitar nossa vida. O cedro é uma árvore de climas frios, encontrada sempre em grandes atitudes, a partir de cavacos da madeira desta árvore que se faz a destilação a vapor e se obtém o óleo. Os benefícios conseguidos através do uso frequente de óleo de cedro são sentidos de forma mais intensa quando o tratamento é feito à base de inalação. Veja agora alguns dos principais benefícios do óleo de cedro. Combate a seborréia. O óleo de cedro pode ser valioso no tratamento desta situação, inflamatória e pode diminuir essa condição da pele, regularizando a produção de sebo. Favorece a saúde capilar. O óleo de cedro pode estimular os folículos pilosos, aumentando a circulação para o couro cabeludo, retardando a queda de cabelo. Combate a inflamações. Estudos revelam que as ações antioxidantes do óleo de cedro combatem generosamente inflamações. Basta aplicá-los sobre a pele. Previne a insônia. Este é um dos benefícios mais conhecidos do óleo de cedro. Seu efeito sedativo favorece o sono de maneira eficaz. Combate infecções pulmonares. O óleo de cedro pode ajudar a eliminar o catarro através dos pulmões, bem como do trato respiratório, asma e bronquite. Inibe sintomas da cólica menstrual. O óleo de cedro pode ajudar a inibir efeitos negativos, como dor, náuseas, fadiga e alterações de humor relacionadas com a cólica menstrual. Favorece o emagrecimento. O óleo de cedro também age como um poderoso diurético, que favorece a eliminação de gordura e a perda de peso. Favorece a saúde bucal. O óleo de cedro possui diversas propriedades odontológicas. O óleo cura dores de dente e fortalece a aderência dos mesmos na gengiva, impedindo-os de cair. Combate infecções. Apresenta propriedades fungicidas e, por isso, pode ser usado para o tratamento de infecções de fungos, tanto internas como externas. Tonifica os músculos. Por ajudar a tonificar os músculos, o óleo de cedro dá uma sensação de firmeza e juventude. É um canal de notícias sobre tratamentos caseiros. Ele não substitui uma especialista. Por isso, aconselhamos você a procurar um médico antes de iniciar qualquer tratamento. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.